E para você tocar na orquestra, tudo bem, você vai às vezes fazer algum solo, porque você espala, mas você acha que para tocar na orquestra, daí quando você vai solar, você escolhe uma corda que vai te trazer um resultado ou não? Usa o mesmo. Tem aquela coisa do foco do som na orquestra, o foco do som do solista, por exemplo. Isso difere, difere. Porém, o foco, você que vai lidar dentro de uma corda, da mesma qualidade da corda, do mesmo tipo de corda. Você pode conseguir sons diferentes dentro de uma corda.